Vamos aproveitar, inclusive, por favor, Dona Celina, que estava participando do TVC agora direto de Campo Grande. Muito bem. Celina, pode vir aqui. E que belo exemplo a senhora está aqui já utilizando máscara diante desse número crescendo de Covid. Dona Celina, gostou do presente? Amei. Fala um pouquinho mais perto aqui, obrigada. Amei, estou um pouquinho meio rouca, né? Ó, sintomas de gripe? Não, é que eu fiquei 16 dias dentro do hospital, a minha sobrinha. Ela está melhor, Celina. Aí o ar do hospital, gelado e sai para fora quente, ela está com a minha garganta. Mas está vendo? Isso que eu chamo de cidadania, Celina. Isso. Assiste o TVC todos os dias ou não? Assisto. Ó, e está gostando? Nossa, adotando. É? Obrigada, Celina. E de quem mais? Oi? Não? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Celina, obrigado por estar nos acompanhando, tá? Brincadeza à parte, mas a nossa intenção é essa. Já está até aqui no meu bolso. Celina participou, né? Lá da nossa live. E ela ganhou aí um par de ingressos do Circo dos Sonhos. É o Circo do Marcos Copa. Sexta-feira tem estreia, hein, gente? Sexta-feira lá no estacionamento do shopping. Celina, seu em mãos. Muito obrigada. Faça barrazo. Bom show e se divirta. E eu estava falando para a minha sobrinha, fica olhando aí, que eu ia para lá, para cá. Fica olhando aí para ver se eu vou ganhar. Se a gente vai ganhar. Aí ela, tia, não ouvi. Falei, peraí que eu vou ver. A hora que eu fui, liguei o celular, aí deu meu nome. Ela, tia, você ganhou. Toda feliz. Ela está melhor? Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigada. Até acompanhar a TVC agora, faça bom uso do seu ingresso, se divirta também, né? Depois desse dia no hospital, merece dar uma aliviada aí na tensão, porque o hospital, a gente sabe, não é fácil. Pode sair por aqui, tá bom? Obrigada.